Durante três dias, o município Porta de entrada para o Delta contou com uma vasta programação. Além de uma programação musical e gastronômica voltada para o caranguejo, o festival aqui de Ilha Grande contou com a feira de artesanato promovida pelo SEBRAE. O extrativismo do caranguejo é a principal atividade econômica de Ilha Grande. O crustáceo é matéria-prima para diversos pratos típicos. A maior parte da produção é vendida para os estados do Ceará e Maranhão. Uma cidade voltada realmente para a pesca e que é forte no caranguejo, onde todo o estado do Maranhão, do Ceará, principalmente do Ceará, 90%, 80% é abastecido aqui pela nossa região. Então nós estamos aqui, o foco hoje, o festival é mais voltado para a gastronomia. O prefeito acrescenta ainda que a realização do festival se deu mesmo com a crise econômica, herdada da gestão passada. Segundo Herbert, o parcelamento das dívidas deve gerar resultados positivos a partir do próximo ano. Nós pegamos a prefeitura com déficit grande, muitas dívidas, e nós estamos procurando regulamentar essas dívidas. Já está praticamente zerada para poder ir pegar recursos nos governos federais e espero que até o começo do ano de janeiro já estejamos com a prefeitura totalmente saneada, para poder realmente começar o nosso plano de trabalho.